Olá amigos, esse é o Repórter Antiquadro, Testemunha Factual da História. O Repórter Antiquadro é um serviço público oferecido pela Restauradora Antiquadros ao Tempo, que canonicamente às sextas-feiras traz um tema novo relacionado à história. E o tema da semana será o programa infantil da Rede Globo de Televisão, TV Colosso. Quer acompanhar? Após a vinheta. A TV Colosso foi um programa infantil de televisão brasileiro que substituiu o show do malandro na Rede Globo. O programa foi exibido entre os dias 19 de abril do ano de 1993 ao dia 3 de janeiro do ano de 1997. Criado e dirigido por Luiz Ferré, Beto Dorlones e Boninho, o programa era protagonizado por bonecos caracterizados como cães, simulando todas as instâncias de uma emissora de televisão, do presidente ao Office Boy. Havia a protagonista do programa, que é um chipdog, que atendia por nome de Priscila, o operador Borges, um bulldog que era o diretor de imagens e ficava na cabine de controle da programação, chamando-os desenhos animados, que complementavam a programação da TV Colosso. E aos sábados era exibido um compacto com os melhores momentos da semana. E a partir do dia 4 de julho do ano de 1994, com a estreia do programa na TV Globo, Xuxa Parque e a TV Colosso deixou de ser exibida aos sábados. E em janeiro de 1995, os horários da manhã na TV Globo passaram a ser divididos entre a TV Colosso e o Xuxa Parque. Como o programa era exibido de manhã e terminava por volta do meio-dia, hora do almoço, um desses bonecos vestido como um chefe de cozinha, berrava com sotaque francês, E era atropelado pelos demais personagens e uma louca disparava que gritavam em dissonância até a manhã, até a manhã e assim encerrando o programa. O programa teve sua última exibição no dia 3 de janeiro do ano de 1997, cedendo o horário aos programas Angel Mix e Caça Talento, comandados por Angélica, que tiveram sua duração ampliada. Falemos um pouco sobre os personagens do programa. O humor do programa às vezes não era tão infantil, pois frequentemente as referências ao universo adulto em meio aos bonecos, brincadeiras e piadas, que segundo o co-diretor do programa, Mário Meirelles, o programa utilizava uma linguagem cinematográfica e sutilezas criativas da sitcoms norte-americanas, o que facilitou o apelo do programa e dos personagens ao público adulto e adolescente também, fora ao público infantil. Desculpem o erro. E havia, por exemplo, um apresentador de jornal, Walter Gate, numa referência ao caso Walter Gate. No jornal havia uma cadelinha do tempo e o diretor da TV chamado JF e o capachil do capachão. E seu assistente puxa-saco, além das pulgas que ficavam sabotando a programação dentro dos circuitos eletrônicos. Ferré criou a protagonista Priscila, tendo inspiração com suas três amigas produtoras. O nome foi retirado de uma delas, Modo de Caminhar, da outra, e Os Chiliques, da última. Alguns dos programas apresentados pela TV Colossal eram paródias dos programas da Rede Globo e de outras emissoras. E foram o Jornal Colossal, uma sátira ao Jornal Nacional, o Clipe Cão, paródia do Clipe Clipe, com o apresentador Thunderdog, uma sósia canina do então VJ da MTV Thunderbird, a novela mexicana Pedigree, Os Vegetais Não Mentem, A Princesa Prata, Pirata, na verdade, não Prata. Eu li errado. Desculpem que a letra está meio tensa. E outras cópias caninas das novelas da TV Globo, os seriados As Aventuras do Supercão, remetendo ao seriado Norte-Americano As Aventuras de Superman, exibido na época pela própria TV Globo, as Olimpíadas de Cachorro, versão canina do Globo Esporte e Esporte Espetacular, e os programas Cachorro Contador de História, Jeca Palladium, ou Acredite Se Pudere, Selvagem Mundo Animal, com os maiores absurdos da história satirizando respectivamente os programas, Acredite Se Quiser, famoso nos anos 90, Mundo Animal, e as revistas eletrônicas da própria Rede Globo, como o Globo Repórter e o Fantástico. Até o programa Você Decide foi vítima de complementar, com Priscila Superstar e Kappa Show, e com a pulga atrás da orelha também, que remetiam aos programas de auditório e variedades da Rede Globo, como Domingão do Faustão, TV Mulher e outros programas da Xuxa. A criação do programa esteve a cargo do gaúcho Luiz Ferré e de Beto Dornelis, do Grupo de Criadores e Criaturas Sem Modos, com o apoio dos redatores Valério Campos, Toninho Neves, que já trabalhavam com o grupo há muito tempo, e também participaram do programa cartunistas como Angeli, Laerte, Glauco, Luiz G, Fernando Gonçalves, Newton Fute, Gilmar Rodrigues, Adão e Turris Garay. Flávio Luiz e Luiz Fernando Veiríssimo tinham feito roteiros para o programa e nunca foi oficialmente acreditado. Ferré fazia cinema e quadrinhos antes da Rede Globo convidá-lo para criar um substituto para o show da Xuxa em 1992. E em troca teve a ideia de um programa estrelado por bonecos antropomórficos. Ferré lembrou a Globo que lhe deu a liberdade total de criação e uma vez aprovado o projeto teve carta branca. E a equipe do programa estudou confeccionar bonecos no Centro de Tecnologia Aplicada da Rede Globo, o CETAP, e importar os bonecos e seus fabricantes estrangeiros ou terceirizar a produção de criação para a empresa Inventiva Bonecos e Cenários da capital gaúcha. O projeto do programa acabou sendo desenvolvido na Conexão Porto Alegre, para onde a Globo enviou uma unidade técnica, São Paulo, onde Ferré mora e trabalha, e o Rio de Janeiro, onde era gravado os estúdios das produtoras Tycoon, Cinedia, Renato da Aragão Produções, atual Casa Blanca Estúdio, Herbert Richard, e uma vez a Globo não havia inaugurado os estúdios Globo, que ainda estavam em fase de construção na época. E Los Angeles, onde foi comprada a tecnologia necessária para a confecção dos bonecos na oficinas em Porto Alegre. A Globo utilizou seu próprio departamento de efeitos especiais para a manutenção dos bonecos. A equipe de produção contava com nada mais, nada menos, que 50 profissionais, 30 deles sendo manipuladores de fantoches. E Ferré ainda lembrou que o grupo criou o programa e os personagens bonecos foram procurados por Boninho. Já que tinha colaborado com o grupo no programa Clip Clip, que foi ao ar nos anos 80, o grupo também tinha criado bonecos para o especial de televisão que também era da Rede Globo para uma versão da ópera O Barbeiro de Sevilha, gravada pela TV Manchete. Os mecanismos que davam expressão facial aos bonecos do programa foram desenvolvidos pela Inventiva. A tecnologia animatronic foi criada e desenvolvida por Daniel Siegel, que visitou os estúdios de cinema em Los Angeles. Para pesquisar tecnologias e materiais, os movimentos eram comandados por radiocontrole, dando aos bonecos plena liberdade nos sets. E todos os bonecos eram dublados por importantes dubladores brasileiros, como Mário Jorge de Andrade, Mônica Rossi, Márcio Simões, Garcia Júnior, Mário Mauro Ramos e Hamilton Ricardo. Alguns dos personagens, como a Priscila, JF e Daniel, eram manipulados por atores vestidos de fantasia. A mesma técnica utilizada nos filmes japoneses, como o exemplo Godzilla. Por serem personagens de 2 metros de altura, as máscaras manipuladas por controle remoto não encaixavam na cabeça dos atores. Para isso, esses personagens eram manipulados por atores se revezando para suportar o peso das roupas antropomórficas, dançar e pular. Os movimentos faciais de Priscila eram acionados por 5 servomotores, sendo o boneco animatronic mais simples do programa. Já outros personagens haviam 24 servomotores. E para conseguir os efeitos faciais mais convincentes, os cenários criados por Lia Renha Maria Odile e Fernando Schmidt possuíam diversas proporções variantes da maquete às versões construídas em tamanho natural. E todos os objetos da cena foram confeccionados com lixo reciclado. Técnicas de efeitos especiais foram utilizadas pela produção da TV Colosso, como o Chroma Key, recurso esse que permite a captação de uma imagem de câmera que pode ser inserida sobre outra, criando a impressão de primeiro plano e de fundo. Assim podiam aparecer na tela personagens que voam, mergulham no fundo do mar, ou apenas que têm suas cabeças. E foi utilizado também o Newsmate, técnica que possibilita a colocação de uma imagem recortada sobre a outra, que permite a fusão dos bonecos com os cenários imaginários e foram também usados recursos de animações que produziam a animação dos raios do Bulldog e as aberturas dos quadros do programa. Para o longa-metragem baseado no programa, foram três versões do boneco do personagem Gilmar confeccionadas, animatronics, dublês para cenas perigosas e fantoche para cenas principais. E a cada dois meses, os bonecos eram postos numa banheira com água quente e lavados com shampoo e condicionador. Aqui, uma curiosidade referente ao vídeo do Redescobrindo a música Edição Extra, que vai ao ar terça-feira. Falemos um pouco sobre a música. O programa rendeu dois álbuns, incluindo o tema de abertura Eu Não Largo O Osso, de Michael Sullivan e Paulo Massada, cantada pelas paquitas e as músicas inspiradas nos personagens. O primeiro de 1994 chegou a ser certificado como disco de ouro em 100 mil cópias. Na verdade, o segundo volume é lançado em 1994. O primeiro é lançado em 1993. Eu peço desculpa pelo erro. E o segundo volume lançado em 1994 é a continuação da primeira trilha, contendo novas canções temas dos personagens do programa. E aqui falaremos um pouco sobre a equipe da coisa. Vozes e direção de dublagem. Dá um ênfase também nos dubladores que fizeram parte desse programa, que é um tanto quanto nostálgico para mim e para muita gente. Vozes de Garcia Júnior como JF Thunderdog, Hamilton Ricardo como Cameranei, Jaca Palladium, Paulo Paulada, Roberval e Viralata de Aço, Márcio Simões como Walter Gate, Márcio Ribeiro como Castilho, Mário Jorge de Andrade como Gilmar, Mauro Ramos como Capachão e Borges, a Mônica Rossi como Priscila, Reinaldo Busoni como Valtinho, Carmen Sheila que eu não consegui encontrar quem que ela era, e Sheila Doffman com a Pulga 1, o Megatril, e a Sila Sulis, que eu também não consegui encontrar quem ela fazia no programa. E a direção de dublagem era do Mário Jorge de Andrade. Falemos um pouco sobre o triste fim do programa. Em agosto do ano de 1996, a Globo anunciou ao grupo Criadores e Criatura que o contrato havia sido encerrado e rescindido, o que levou ao cancelamento imediato e inesperado do programa. Mesmo com a contratação da apresentadora Angélica, que viria a ocupar as manhãs, havia ainda a possibilidade de horários entre TV Colosso e Angel Mix. Até hoje não se sabe as razões do cancelamento do programa, que na época possuía altos índices de audiência, no entanto a versão mais provável é que a direção da Globo achou desgastada a sua fórmula. E a partir de setembro de 1996 a janeiro de 1997, foram exibidas algumas reprises, e em 16 de setembro do ano de 1996, com a estreia do Angel Mix, o horário da TV Colosso foi reduzido e em uma entrevista para um podcast que é o Radiofobia, concedida no final de novembro de 2011, o diretor Mário Jorge de Andrade afirmou que o motivo do cancelamento teria sido por razões políticas. Que não é de se duvidar. Agora uma pequena curiosidade é sobre produtos licenciados que o programa teve. Afinal de contas, o programa de audiência como a TV Colosso gerou inúmeros produtos licenciados, destacando-se as revistas em quadrinhos TV Colosso em quadrinhos e o jogo eletrônico As Aventuras da TV Colosso. E em 2009, a Som Livre, juntamente com a Globo Marcas, lançou alguns DVDs com os melhores momentos do programa, como volume 1, TV Colosso, A Princesa Pirata e as Aventuras de Supercão, volume 2, TV Colosso, A Carrocinha do Amor e Outras Histórias, e volume 3, TV Colossos Inimigos para Sempre e a dupla Rodovalho e Gumercindo. E a peça teatral também que foi cancelada, que era para ter saído em setembro de 2012, que foi anunciado o retorno dos personagens do programa e um musical chamado Canta Colosso, que seria realizado nos mesmos moldes dos musicais Rei Leão e Avenida Key. Boa parte da equipe original estaria reunida na montagem da peça. E a Rede Globo patrocinaria o projeto, porém o projeto foi cancelado, foi confirmado, porém a estreia... E foi confirmado, talvez, que ele teria saído... Era para ele sair no primeiro semestre de 2015, e eu não sei afirmar se ele realmente saiu no primeiro semestre do ano de 2015. E é isso, amigos. Gostou do conteúdo que viu? Gostou de saber um pouco mais sobre esse programa infantil de televisão? Quer ajudar o canal? Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, marquem todos assim você pega nossos conteúdos quentinhos, quando os mesmos saem do forno, e ajudam o canal a continuar espalhando conteúdo pela plataforma. Gostou do que viu? Acha que merecemos o seu like? Deixe seu like. Ele é importante para o engajamento do canal e também para a divulgação de nossos vídeos. Se por um acaso você acha que não somos merecedores de um like, o YouTube não detém mais a função deslike, mas é só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistirem a essa transmissão do canal Antiquados ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues, o seu repórter antiquado, e me despeço dos amigos. Até a próxima e tchau.